Muito boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Play Crazy Games. Desta vez vou fazer aqui um rápido tutorial para aprenderem a configurar o Flash Simulator para um computador mais fraco. Como digo, um computador mais fraco, com 4GB de memória RAM, um processador aí entre o 1.8 a 2.2, um impacto gráfico normal, ou seja, o notebook, o portátil, dá perfeitamente para o currículo do Flash Simulator. E eu já fiz as configurações aqui no Flash Simulator, só vou a mostrá-las todas para que possam seguir todos os passos. Então a primeira coisa que tenho que fazer é simples, é abrir o Flash Simulator do processo normal. E depois, como a base do Flash Simulator quando abrimos vem aqui num voo no ar, vamos escolher um aeroporto. E neste caso vou escolher o aeroporto de Lisboa, porque é o mais complexo que eu tenho. O meu computador tem 8GB, só que eu tenho no Flash Simulator X muitas head-ons e muitas texturas e muitos aviões, por isso é que acaba por ser um pouco frequente a abrir. Gostava que subscrevessem o canal e que ativassem o sininho para receber mais novidades à medida que vamos fazendo novos vídeos. Eu vou escolher aqui uma aeronave um pouco mais complicada, ou seja, um pouco mais complexa e grande. Eu aconselho que faça o mesmo. Neste caso vou escolher aqui o A330-200. E vamos selecionar agora aqui um aeroporto. Eu aconselho que escolham um aeroporto mais complexo, pode ser por exemplo o de Nova York. Neste caso eu vou pôr aqui o de Lisboa, porque é um dos mais complexos que eu tenho. Vamos pôr aqui o de Lisboa. Esqueci, vamos pôr o de Lisboa. Não se esqueçam de escolher uma gate. Não ponham na pista, ponham diretamente uma gate. A gate heavy normalmente é a gate maior. Tem a medium que é a médio e a outra que é a mais pequena. Aqui é o tempo. Vamos escolher aqui o tempo, por exemplo, com o Major Thunderstorm, que é com o Trovoada. Que puxa mais pela placa gráfica. E vamos pôr aqui de dia. Ok, e fazemos, vamos fazer correr o Fly Simulator. O objetivo é tornar logo o jogo um pouco mais pesado, para que as configurações o façam correr de uma maneira. Ou seja, se ele corre com o processo mais pesado, com um avião mais complexo e com um aeroporto mais completo, o que significa que depois que um avião mais simples, como um 737, ou uma aeronave mais simples, ou um Cessna, ou num aeroporto sem edifícios, e sem muitas questões, ele não vai correr melhor sem falhas. E vamos esperar aqui mais um pouco. Não esqueçam mais uma vez de subscrever o canal, e de clicar no sininho para seguir, para receber todas as nossas notificações. É só um cliquezinho aí pequeno, nesse sininho que tem aí de lado. E já sabem que cada vez que vamos publicar aqui um vídeo, ele irá aparecer nas vossas fichas notícias e nas vossas notificações. Como vem, está a demorar aqui um pouco, porque o cenário é muito completo. Tem muitos edifícios, tem muitos objetos, muitos objetos em terra, e isto acaba por demorar a abrir. O meu computador corre com 8GB de RAM, com um disco SSD, e é um pouco mais rápido de correr. Normalmente eu faço as gravações com o OBS, e as transmissões para o YouTube é com o OBS, com o programa que se chama OBS. E o que significa que com os dois abertos, se definirem o Fly Simulator, como eu vou explicar aqui agora, vou ver que ele grava sem falhas. Poderá haver de vez em quando alguma quebra, mas de resto sem falhas. Eu aconselho, quando o cenário abrir, a carregar em controle, ponto final, para pôr os travões no avião. Eu vou escolher aqui também o cenário do cockpit virtual. Eu não estou a perceber, porque razão é que este avião não tem o cockpit virtual. Pois, eu vou ter de escolher outro avião aqui. Não sei o que é que se passou aqui. Poderá haver aqui alguma falha. Alguma falha na instalação do próprio avião. Mas é bom estas situações passarem-se, porque se por acaso acontecer com vocês, já sabem que são umas pequenas falhas quando se instalam as aeronaves. Então vou escolher aqui uma que já sei que tem, que é o DATAP. Eu aconselho sempre, quando o jogo abre, quando o avião está na gate, para carregar em controle, ponto final, que é pôr os travões no avião. E isto está a me dar a mesma situação. Não estou a perceber porquê. Ah, mas aqui já tem, ok. Eu vou só ligar aqui as luzes. Pronto, aqui estão a ver. Ela até corre. Ou seja, está com a chuva, se virem do lado de fora. Está com... Vou só baixar aqui um pouco o som. Só... Aqui está bom, aqui vamos baixar aqui um pouco. Vamos só ver aqui de fora. Se virem, o aeroporto é muito complexo. Ele acaba por travar um pouco. Também pus no... Com o tempo de chuva, muitas nuvens. E faz com que ele trava um pouco. Então, a partir de agora, vamos fazer aqui uma coisa. Vamos clicar em... Shift Z, uma vez. E Shift Z, novamente. E vou ver aqui, em cima, que são as frames por segundos. Neste caso, eu tenho como objetivo 60. Vocês têm que ver, qual é a definição do vosso monitor. Se a definição do vosso monitor for de 60 frames por segundo, é o máximo que devem pôr aqui no Flash Simulator. Porque ele nunca irá correr superior a isto. Então, de seguida, vamos aqui ao Options. Vamos aqui a Settings. E depois vamos aqui a Display. Pronto. E vamos começar aqui. Nos gráficos, no meu caso, tem aqui a placa gráfica. Vocês escolhem a vossa placa gráfica. Target Frame Rate 60. Foi o que eu disse há pouco. O meu monitor é de 60 frames por segundo. Por isso, eu ponho aqui de 60, que é o máximo. E escolhi o meu monitor a 1280 por 720, que é o normal. Se quiserem, podem escolher, inclusive, até menos. Não aconselho a escolher mais. Eu aconselho a escolher aqui Trilinear. E aqui Anti-Analyzing. Isto depois é a opção vossa. Se vocês prepararem o Anti-Analyzing, vão ver se isto não tiver aqui. Selecionado, vão ver as texturas do avião, um bocadinho, com aqueles quadrados. E ao selecionarem isto aqui, vão ver que todos estes conteúdos ficam diretivos. Aqui na Global Options, eu aconselho-vos a pôr aqui em Médio. No meu está em I, mas eu aconselho-vos a pôr para um computador com 4 GB de RAM no Médio. Aqui, Lens Flares, podem incluir Advanced Animations. Para vocês, eu aconselho a não pôr-a. Para mim, eu ponho. Informação International Text. Põe em Continuous. Pronto, toda esta parte aqui do gráfico que se está feito. De seguida, se tiverem o Virtual Cockpit, vocês ponham. Mas se quiserem, como estão a aprender a pilotar as aeronaves, aconselho-vos a aprenderem no Instrument Power 2D, que é mais simples e mais fácil. Depois, estas partes aqui, Show Cockpit Tools, Tool Tips, neste caso aqui, vou tirar, porque também não quero, que senão vai estar sempre a aparecer aqui na parte de cima, de uma especificações que poderão ter durante o voo. Ele vai avisando, como por exemplo, se cargarem o Control X para terem o combustível ilimitado, ele vai avisando sempre isso. Isto tem High Resolution 3D Virtual Cockpit. Se utilizarem o Virtual Cockpit, eu aconselho. Transparency, zero. Aqui, Exterior Settings, que são as configurações exteriores do avião. Aircraft, isto são as sombras do avião. Eu, para vocês, com 4 GB, aconselho a não pôrem. Neste caso, o meu apoio. Aircraft, Lightning, Illuminate Ground. Aqui, podem selecionar que não há problema nenhum. É simples. Vamos aqui ao cenário. O cenário podem pôr aqui Level, Detail Rate. Podem pôr aqui Medium. Aqui, a seguir, Mesh Complexity. Podem pôr 25. Mesh Resolution, 76 ou inferior. Neste caso aqui, podem sempre escolher um pouco inferior. Se virem que ele quebra um pouco, podem sempre pôr inferior um passo. Textura Resolution, 1 metro. Water Effects, 2 vezes. Eu aconselho a pôr 1 vez. No meu caso, pôr 2. Land, Detail Textures. Para vocês, com 4 GB de RAM, eu aconselho a não selecionarem esta parte. Depois tem Object, Scenery Objects. Estes são os objetos, como edifícios e como outras partes do cenário, que é a complexidade. Se puserem no máximo, ele vai pôr denso. Eu tenho no meu normal e penso que poderá correr no vosso normal também, sem algum problema. Auto Gen Density. Põe Sparse. Ground, Scenery, Shadows. Eu também tirei no meu. E Special Effects, Details, Medium. Esta parte aqui está configurada. A seguir, tem Visual Settings, que é na parte da Weather, que é do Tempo. Visual Settings. Cloud Draw Distance. Isto é, a distância de visualização das nuvens. Eu tenho 160 km. Mas, neste caso, vocês, eu aconselho a porem aqui entre os 112 a 128. Neste caso, vou pôr, vou descer também aqui a 144. Mas, para vocês, entre 112 a 128. Thermal Visualizations. None. Podem escolher o Natural ou o Sematic. Só que eu aconselho None. Detail Clouds. Eu, para vocês, aconselho a pôr, com 4 GB de RAM, Simple Clouds, que são nuvens simples. Eu não tenho nuvens detalhadas. Como tenho 8 GB de RAM, nuvens detalhadas já funcionam bem. Rate at which weather changes over time. Se puserem a modificação do tempo automático pela internet, aqui ele vai-vos dizer a modificação. Se querem que isso modifique o tempo com mais tempo, se calhar de 20 em 20 minutos. Depois tem aqui com médium. Depois tem aqui I, que significa que se calhar de 5 em 5 minutos ele está a mudar. Eu no meu pus médium. Traffic. Eu aqui pus quase tudo a zero mesmo. Inclusive aqui, que não há necessidade de ter deste posto a zero. Shadow Aircraft Labels. Estes podem pôr que não há problema. Modo também, que é aquelas letras de mim que aparecem sempre em cima do avião. Tail Number, Distance, Altitude. Também podem pôr que não há problema. Depois de todas estas partes feitas, vocês vão ver que ao andarem aqui com... com a visualização, que é carregar no espaço e com o rato, ele anda bem sem quebras. No meu anda bem sem quebras e aqui em cima tem entre 16, uma média de 16, 17 frames por segundo, que já é excelente para fazer a gravação. Então, se virem cá dentro, como é mais complexo e tem mais botões, vocês andarem e virem, se ele correr assim bem sem quebras, vocês vão ver que vai nos 11, 12, 13 frames por segundo. E agora vão ver uma diferença grande, que é, quando nós selecionamos aqui o tempo, que é World Weather, e vamos pôr aqui Clear Sky, isto é céu limpo. Vão ver aqui que ele já vai aumentar. 14, 13, 14, 15, já está a aumentar. E vão ver que ele roda com mais facilidade. Se experimentarem no vosso computador, vão ver que ele roda com mais facilidade. E lá de fora, vão ver que ele aqui, vai subir 17, 16, 17, 16, 17, 19, já chegou aos 19. Por isso, ele já subiu. Significa que, se escolherem um avião ainda mais simples, que é o que eu vou fazer agora, então agora vamos escolher aqui uma aeronave, aqui um pouco mais simples. Vou ver que as frames por segundo vão aumentar, que é excelente. Isso significa que não está a puxar tanto pelo computador, pela parque gráfica e pela memória RAM. Tem o processador também. E assim acaba por ganhar mais espaço para o OBS, poder gravar sem muitas quebras, ou mesmo em umas. vamos só ver se ele abre. Então vamos escolher, por exemplo aqui, vamos escolher um avião mais simples, que é o 737. Eu vou pôr aqui o 737, vamos pôr aqui o 737 normal aqui do jogo. E... e vou ver que ele vai correr. Vou ver que a gente... Aqui a visão de cima, vou ver que já chega aos 21, 23, 24, 21, 23, 24. E vou ver que ele... roda e roda sem quebras. Agora vamos ver dentro do cockpit. O cockpit vai aos 12, 14, 14 e meio, normalmente sobe-se a 15, sobe-se a mais um bocado. E se virar, eu vou ver aquele no vosso computador, de certeza que vai também virar um pouco bem. Sem nenhum problema. E pronto. É assim então, uma explicação bem simples de como configurar o Flash Simulator para computadores mais simples. Se escolherem, por exemplo, um aeroporto mais simples, vocês vão ver neste caso aqui. Vamos aqui para um aeroporto mais simples. Eu tenho aqui um dos aeroportos mais simples, que é de... Vamos aqui Montijo. Aeroporto. do Montijo acaba por ser mais simples. E as frames por segundo vão ver que vão aumentar... vão aumentar um pouco. Também podem ver nos outros vídeos que tenho feito aqui, outros tutoriais de como fazer a descoagem, como fazer o pouso, a primeira configuração que se deve... os primeiros passos que se deve fazer quando se começa a jogar com o Flash Simulator. Também podem ver um dos vídeos que está tudo lá explicado. Ok. Se virem aqui, estamos no outro aeroporto. Já subiu aqui para... dentro do cockpit, 17, 19, 17, 19, e já subiu mais. Se viremos de fora, ele vai ter que subir acima dos 20. 20, 19, 20... vamos ver aqui o pico 22, chegar aos 22 frames, 21, porque o aeroporto de Severem não tem assim tanta... assim tantos edifícios e tanta complexidade. agora vou só fazer só aqui um teste, só para vocês verem o avião só a levantar e se ficarem com atenção aqui aos frames, vocês vão ver... como é que vai correr aqui os frames? Vou só pôr aqui as flaps já estão no máximo. Ok. Eu não vou mexer aqui a nada, é só mesmo para levantar com o avião. Vou carregar no ponto final para tirar. Vou para utilizar o rato como mancha, é CTRL Y. Se virem aqui, isto já é o rato. para pôr a velocidade no máximo. É CTRL F4. E vou ficando a olhar aí para as frames aqui em cima. Vão ver que vai correr dentro de... entre as 14 até aos 20. Isto no chão que é mais complexo. Quando chegar ao ar, vão reparar que... que as frames vão subir mais, porque não há tanta complexidade na... não há tanta complexidade nas texturas. Já estamos aqui a levantar. Vamos só subir mais um bocado. E vou ver... eu quero ver se ele consegue chegar pelo menos até aí aos 20. ou se ultrapassa aos 20. porque se normalmente ultrapassa sempre. Vamos ver de fora. Já está nos 16, 17, 19. Chegou aos 19. Ainda não tocou nos 20. Vamos ver se ele toca nos 20. com tal de aparecer o mar ele acaba por ser um pouco... por haver aqui uma descida de 10 frames... 10 frames por segundo... 19, 18... e vamos ver aqui dentro. Continua nas 12, 13, 16... 17 já foi o máximo. Vamos dar aqui uma curvazinha... Continua nos 16, 17... Estas frames por segundo são excelentes para a gravação. Não há quebras sequer. Não convém nunca baixar... terem frames por segundo abaixo dos 12... constantemente nos 12 e nos 10. A partir daí vai haver quebras. aqui se repararem... pode virar... o avião e não tem quebras... e vão reparar no vosso mesmo... com 4 GB de RAM ele não vai ter quase quebras nenhumas. Vão ver que não têm problemas nenhum. não tem problemas nenhum. Ele já chegou ali perto dos 20... 19, 19 e 60... 19 e 10... 19 e 90... vamos só ver se ele chega ali perto dos 20... porque normalmente... À medida que vão subindo mais... vão afastando... por exemplo... do chão... vão vendo que os frames vão sempre aumentando. Só queria ver se ele chegava aqui às 20... porque normalmente eu tenho aqui... no computador chegamos sempre às 20... 30, 40 frames por segundo... já chegou às 20... pronto... já conseguimos alcançar aqui as 20... pronto... ficou assim... o tutorial feito... espero que tenham... espero que tenham gostado... gostava que... nos esqueçam aqui no YouTube... que subscrevessem o canal... e que carregassem o sininho... para receber mais notificações... e mais tutoriais que irei fazer... sobre este assunto... podem configurar sem problema... o flash e o moléper desta forma... que... vai correr... na perfeição... com 4 gigas de água...